Pessoal, eu sou o Beto Fortes, cabeleireiro aqui do W Iguatemi e eu queria mostrar pra vocês aqui o cabelo da Josie onde a gente fez um corte de degradê repicando e dá pra você estilizar ele de várias formas na hora de pentear mais ondulado, mais liso, mais despojado vamos lá? pra conseguir um efeito liso chapado a gente utiliza a escova e um secador com o movimento da raiz e as pontas pra finalizar esse cabelo nós podemos utilizar um pouco de spray no pente penteando assim esse cabelo de maneira que ele fique mais polido e dure mais pra conseguir fazer esse cabelo liso ficar com o cacho eu uso uma loção fixadora distribuo no cabelo penteio pra uma distribuição melhor do produto e uso o modelador pra eu sair dessa versão cacheada e ir pra uma versão mais lisa com ondas eu usei um pente de madeira com spray também e venho penteando o cabelo eu faço isso pra desestruturar o cacho e transformá-lo em ondas assim fica um cabelo mais natural desse mesmo cabelo a gente com as mãos bagunça o cabelo todo deixando ele com um aspecto bem solto e natural ganhando assim um movimento de volume num cabelo nem liso e nem cacheado e aí